Pessoal, vem brincar com a gente! Vai ter um monte de material escolar! Participe do sorteio! Olá amiguinhos, aqui é o Capitão Soninho! Estou no canal da Jujubinha Para convidá-los a participar de um sorteio bem legal Vai ser uma promoção de volta às aulas Vamos sortear um kit escolar com canetinhas, lápis de cor e outros materiais Para você deixar a sua criatividade correr solta Para participar da promoção, você precisa se inscrever no canal do Capitão Soninho No canal do Youtuber Kids e no canal da Jujubinha Além disso, você precisa preencher o formulário que está na descrição do vídeo Obrigado! Boa sorte! Tchau!